Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço verdadeiramente todo amor. E em proa da minha devoção, eu hoje busco meu coração. Oh, minha senhora, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz me pensa. E com a meu mão, com a carne que vem dele, como fim e propriedade, posso saber. Como fim e propriedade, posso saber. Viva Nossa Senhora da Penha! Virgem da Penha, vinha alegria, Senhora nossa, Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.